Salom Adonai Salom Adonai Tem pessoas que estão perguntando pra mim por que eu estou falando muito de grândula pineal Porque a grândula pineal é bem dizer o relógio do Criador dentro de você Você tem o relógio aqui, né, sobre o seu reino hoje, a terceira terra E você tem o relógio do Criador no seu sistema biológico, dentro de você E o não tempo que vai chegar aqui, nos três dias de escuridão, também vai chegar em você Tanto é que tem uma parte das escrituras que as pessoas lêem e não compreendem Hoje eu estava conversando no telefone com o irmão Marcelo, que ele é dentista A gente chegou a uma conclusão que a gente acha lindas as coisas do Criador Conforme você vai conversando, você vai tendo certos discernimentos de certo assunto Então eu vou ler o versículo aqui e você vai compreender algo Você lê aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículo 31 O sol se converterá em trevas e a lua em sangue Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Por que o dia vai ficar em trevas? Primeiro que você não vai ter a onda eletromagnética Primeiro que você não vai ter a luz do sol e depois você não tem a onda eletromagnética Se você não tiver a onda eletromagnética, por que são trevas densas? É uma treva que nunca ninguém viu Porque você não vai ter luz Então é como se você se tornasse cego Porque tudo que você vê, o cérebro precisa da onda eletromagnética O seu paladar, o seu toque, tudo está envolvido nisso Olha que coisa linda Por isso que é grandes trevas É como se você ficasse cego Consegue compreender? E lá nos três dias de escuridão Eu também vou explicar os que não vão ficar quase cegos Mas durante três dias de escuridão a grande maioria vai ficar cego Eu vou chegar nesse vídeo ainda E esse vídeo vai ser bem profundo Então aonde? Não tem onda eletromagnética Vai ser trevas que você não consegue enxergar nada Porque não tem como realizar a luz Tudo o seu cérebro, o paladar é elétrico O toque que você sente é elétrico Não é assim? Tudo é elétrico O seu espírito é elétrico Você não vai ter as percepções do mundo material É igual eu estava conversando com o irmão Marcelo É como se você estivesse dentro de um container escuro Por isso que eles fazem a alusão ao cubo Que é os três dias de escuridão Mas é mais profundo Mas não adianta falar que não Que é bom parar por aí Porque dava para explicar muita coisa Em termos de coisas espirituais Mas tem hora que é melhor não perder o que você conseguiu avançar Porque às vezes você vai dar um estudo profundo E você acaba perdendo o que você conseguiu Porque as pessoas hoje tem muito pré-julgamento de coisas espirituais A perca da visão Essas trevas que ninguém enxerga É porque não tem onda eletromagnética Só que passou os três dias de escuridão Então a visão volta Já vou responder para não perguntar Ah, vou ficar cego Não, para quem crê Que vai passar Pela inversão magnética Igual Noé passou Então Só que Noé não foi inversão Foi dilúvio Mas para quem crê nesse raciocínio A visão volta depois dos três dias Mas durante os três dias Você vai tocar a parede E não vai sentir Você não vai ter toque nenhum Não existe onda eletromagnética Se você comer uma comida Você não vai sentir o gosto Consegue entender o que é três dias de escuridão? Não há luz É muita coisa que pode acontecer A pessoa vai comer algo A boca perdeu Porque tudo é elétrico Perdeu o tato Você perdeu tudo A pessoa pode engasgar Está entendendo o que é três dias de escuridão? É trevas É trevas Não há luz Não sensei por esse dia, tá? Então é isso, tá bom? Agora continuando Você tem um pai misericordioso E ele tem um encontro Lá em Apocalipse No capítulo 12 Versículo 12 O que ele vai ocasionar lá? Eu creio no arrebatamento Ele está em busca do justo Eles têm que tirar da mão do inimigo Porque a hora Porque a hora que houver os três dias de escuridão Todas as prisões serão quebradas Então o que acontece? Ele vai vir o inimigo com uma grande fúria Porque tem pouco tempo Então você tem um pai aqui Na primeira terra Era 54 horas O que ele fez Para quebrar essas 54 horas Para 36 Ele fez uma inversão Porque a antiga serpente Tinha caído 400 anos antes Então ele tem que fazer uma inversão Para diminuir o tempo Então o que ele está indo Ele está indo te buscar Ele vai quebrar o tempo, meu amigo Você vai ter o não-tempo Os arrebatados terão o não-tempo É a coisa mais linda isso Então ele pega Congelou Temperatura está relacionada a tempo O criador congela aqui Faz a inversão Na primeira terra era céu vermelho Foi para céu azul Não existia água E a água apareceu Aí o que acontece? Aí teve a inversão O dia caiu para 36 horas E aqui um terço ficou congelado Depois, quando aqui Ó, daqui até chegar aqui No firmamento Completou 25.920 anos A antiga serpente falou assim Agora vai ter a inversão O que vai acontecer? A gente vai ter força de novo Mas aí como tinha completado Uma volta no relógio O relógio poderia ser desligado E o criador desligou o relógio Para quê? Para manter o céu azul E para a água continuar aqui em cima Tanto é que no tempo de Moisés Era céu azul Nunca foi céu vermelho No tempo de Moisés Tá bom? Porque aqui na segunda terra Já era azul Então aqui é azul Então nunca teve céu vermelho Na época de Moisés E nem na época de Noé Tá? Que é antes do dilúvio Então o que acontece? Aí ele vai reduzir o tempo Porque ele está indo em busca de nós Dos justos Ele quer buscar realmente quem ama ele Quem tem o coração segundo a ele Por isso que a mensagem desse canal É busque arrependimento Busque santidade E busque o sacrifício no madeiro Ele derramou todo o sangue dele Para você ter salvação Então esse canal aqui É de astronomia bíblica Não é astrologia Não é cabala E não é nova era Você não consegue enquadrar eu Nesses conceitos Porque eu creio No sacrifício do madeiro Que o Messias fez Então ali já vai por água A gente quer levar você A esse encontro E tem pessoas que não crê E eu também respeito Tem pessoas que crê Que se Noé passou Iremos passar Então esteja preparado Para as duas situações Também não estou querendo Marcar data Não Não sou tolo De marcar data De fim de mundo Eu só quero colocar você Dentro de uma estação Para que? Se aqui já está ocorrendo Vamos dar um exemplo Ó Céu vermelho É tartaruga É urubu É ovelha Tudo quanto é animais Girando em círculo Peixe Tudo que você imaginar Inclusive É O Neemias Ele fez um Um vídeo agora Que eu estava assistindo Esse vídeo É do irmão Neemias Ele fala o sinal De Que foi dado a Noé E existe um tipo de apógrifo Lá em Israel Que menciona isso aí O sinal de Noé Eram os animais Tudo em círculo Ia ser assim Já estava Chegando uma época Próxima Do dilúvio Porque Noé Pregou 120 anos É igual eu falo Ó Mas Esse povo É um povo incrédulo Não é assim Todo mundo fala isso Nossa 120 anos pregando Não entendeu? Meu amigo A pregação de 120 anos É Não querendo ser repetitivo Mas tem que falar Para ver se entra no cérebro É Começou em 1897 Com padrão Da inversão magnética Que ela tem um padrão 400 anos 120 anos 70 anos 7 anos e 7 dias É um padrão bíblico Então o que que acontece? Você também tinha perdido Nós tínhamos perdido Porque ela terminou em 2017 E nós não tínhamos compreendido A mensagem da pregação Ninguém Ninguém Teve Essa Essa noção Ninguém Estaríamos igual O pessoal lá Noé entrou na arca Noé entrou lá de fora O que que acontece hoje no mundo? É música É copa do mundo Ai O Brasil é celeiro do mundo Não é assim? Eu vejo cada coisa Meu Deus do céu Vai ser num tapa Não vai nascer uma planta Eu quero falar Cadê o celeiro? É um tapa Mas e a E a idolatria? Meu Deus do céu Eu vou falar algo aqui Que eu não gosto de falar Porque Pra não virar idolatria Mas eu vou mencionar Eu senti no coração Eu vou mencionar Quando eu estive em coma Onde eu estava Era céu azul Por que que era céu azul? Porque eu tava ligado No meu corpo E na minha mente ainda E ai uma hora Ele passou uma mão Tinha um senhor Que vinha perto de mim Me ensinar certas coisas Ele passa a mão Sobre a minha cabeça E o céu ficou vermelho E ai eu falei Nossa Mas que céu é esse? Na hora eu assustei Mas depois eu fui gostando Eu me senti bem Ai ele falou assim Aqui É a cor do céu Céu vermelho é assim O nosso A cor do céu É no vermelho E ai eu fiquei imaginando aquilo Eu falei assim Mas meu pai do céu Ai ele começou Mostrar pra mim As dimensões Sendo unificada E nessa visão Que ele me deu Eu via demônio Saindo pela parede Porque as dimensões Estavam sendo tudo unificada Ai eu falei assim Ainda bem que eu não tô lá Ai ele falou pra mim Não, você vai tá lá Ai eu falei Não, eu não quero tá lá Não, você vai tá lá sim Ai eu lembro como se fosse Hoje Na última hora No último minuto No último centésimo No último milésimo A gente rapta Vocês Então meu filho A certeza do arrebatamento Ninguém me tira Tá Isso é uma coisa Que tá dentro De mim Tá Mas respeito as opiniões E temos que respeitar Não faça discussão Da palavra do Criador Aonde tem escarne O pai não está lá Põe isso na sua cabeça Tá bom? Vai caminhar Sete quilômetros Caminha setenta Ai eu quero o seu casaco Não filho Espera aqui Pega o casaco Eu vou tirar aqui pra você A camisa Vai levar a camisa também É assim que o pai quer Ore pelos inimigos Ore pelos inimigos Ore pra quem tá Maldizando Eu não sei nem falar Essa palavra É Falando mal de você Te desejando maldição Ore por eles É isso que o pai quer Senão você não tem galardão não Ah eu vou amar Quem gosta de mim Cadê o galardão? É fácil demais Você pode ter certeza Que todas as pessoas Que me criticam Elas estão no meu caderninho Eu oro pra cada uma Porque eles são irmãos Eles são nossos irmãos Você esquece disso? Tem pessoa que consegue Distinguir isso Ah não Aquela não é meu irmão Aquela é joio O joio tem que queimar Meu pai do céu O pai Ele odeia Ele odeia O pecado Mas ele ama O pecador Ele abandonava Noventa e nove Obelha Pra ir atrás de uma Pra salvar uma Não é isso que o pastor faz? O pastor não faz isso? Deixa noventa e nove Aqui e vai em busca de uma? A perdida? E ele, o Messias Veio pra quem tá perdido Então você tem que amar Você tem que ter palavra Na sua boca Não de ódio Você tem que ter palavra De união Pra não fechar as portas do céu Porque quem fala pelo Espírito Não fala em distinção Não se sente em mesa de escarnecedores Sabe? Você tem que crer Buscar sacrifício Buscar arrependimento E buscar santidade Eu não tô aqui Pra dar sermão Pra vocês não Tá? Então vamos continuar Então ele diminui o dia Pra trinta e seis E ele tem que ir atrás de você Ele tá atrás de você É a quebra do tempo Então o que que acontece? Ele desligou o relógio E aí ele vai deixar o relógio Desligado por cinco mil novecentos e oito anos Aí tem pessoas que falam assim É, onde que tá isso aí? Eu lembro que ainda não tinha artigo desse No Google Da ciência Aí daqui a pouco Do nada eu achei esse artigo Quer ver? As rochas Ó Ele desligou o relógio aqui Né? As rochas Elas marcam Nelas As ondas eletromagnéticas O magnetismo da Terra Quando se inverte muda Tá vendo? Aí aqui ó Vinha vindo as ondas E aqui é onde parece que tá desligado Não tem registro É uma amnésia geológica Comprovando Que o relógio ficou desligado E aí depois apareceu de novo Então nesse período de Terra aqui ó Não tem onda eletromagnética Tá vendo? Quando o pai quer se revelar Quando ele quer mostrar a verdade Meu filho Desculpa até o que eu vou falar Até o mal trabalha pra ele E eu fico Ó Eu vibro com isso aí Então aqui ó Primeira Terra Congela um terço Depois ele congelou dois terços Por que que ele vai congelar dois terços? Pra fazer o dia de vinte e quatro horas Depois eu vou mostrar aqui Como que ele fez em Gênesis Mas é muito assunto Eu não vou perder agora não Agora eu vou seguir Pra chegar na sua grande opinião Então aqui ele diminuiu Pra vinte e quatro horas Concorda comigo? Você não tem as antenas de Harp Que emite frequência na atmosfera? Ela pode aquecer Ela pode resfriar As atmosferas Então o que que aconteceu ó Se eles sabem Que o pai lida com temperatura E tá sendo congelado Vai ser congelada a Antártida Pra fazer essa terra transitória A terra transitória Vamos dizer assim Não é a quarta terra É a terra transitória Que a terra transitória É a terra de setenta e quatro dias Marca aqui ó Primeira terra Segunda terra Terceira terra Uma terra transitória De setenta e quatro dias Que é onde vai quebrar o tempo Eu vou fazer um vídeo E a quarta terra E depois é onde vai ter O governo milenar E liquida a fatura Tá? Você vai ter uma terra transitória De setenta e quatro dias É esse setenta e quatro dias Que vai quebrar o tempo Então o que que aconteceu? Essas antenas Harp O que que você poderia fazer? Você poderia É Em alta atmosfera Aquecer tudo isso aqui Pra esse gelo da Antártida Não conseguir se propagar E aí você pegava Resfriava aqui em cima do Polo Norte Pra congelar aqui Então você não ia ter Existir a quebra do tempo Eu nem sei se eu posso falar isso Eu nem sei se eles têm Essas compreensão De repente eu tô fazendo Até algo errado E tá falando isso Com toda humildade Porque às vezes É Eu converso muito com o médico Ele sempre fala assim Que o ponto mais vulnerável É onde as pessoas não pensam Eles falam assim Em termos de doença Vírus, bactérias Sabe? Eles falam assim É onde você vê A parte mais vulnerável É a parte que você consegue Descobrir o erro Entendeu? Então o que que bom Você poderia fritar aqui No Polo É Não Esfriar no Polo Norte Pro gelo aumentar E você podia fritar Em frequência A Antártida aqui Ó Ao derredor Pro gelo não se propagar Então você barraria a inversão Magnética É Você barraria a inversão Magnética Se você fizesse isso Mas por que que não consegue? Porque você tem o Prasma Que não para E ele é forte Ele é forte Meu amigo Quem que é o Prasma? Quem que é o Prasma? O Prasma Quem vê o Prasma E deixou registrado Em caverna É um homem Ele tem o formato De um homem E é o criador Andando pela natureza Você tá conseguindo Compreender O que é o Prasma Olha que coisa linda Então o criador Ele tá andando Sobre a natureza Então Esse Prasma Que tá sendo lançado Aqui ó Lançado e lançado Que é o padrão De 400 anos 120 anos 70 anos 7 anos 7 dias Eles não conseguem Segurar isso aqui Eles não conseguem Vencer essa luta Entendeu? Porque que o Prasma Tem que nem um padrão É o pai Andando pela natureza E como chama? Como que a ciência Chama esse homem Que anda pela natureza? A ciência Chama esse hominho Não sei se eu vou falar O nome certo De Esquartman Ó Esquartman Chama esse hominho Tá? Que ficou registrado Nas cavernas Aqui lá Dos emelhados Árabes Unidos Mas tem da Espanha Tem dos Estados Unidos Tem em todo lugar do mundo Porque E por quê? Porque eles estavam em caverna Que talvez eram isolante Do plasma Então eles viram a inversão Só que quando começa Esse padrão De 400 anos 120 anos De 70 anos E de 7 anos Que você tá agora No padrão de 70 anos Disparou a frequência Chuma E a frequência Chuma É uma onda Que a Terra libera Que a Terra libera Mas ela mexe Com os seres vivos Tanto é que ela tá mexendo Com quem agora também? Ela tá mexendo até Com os animais Com tudo E ela vai mexer Com a sua grândula pineal Só pra você ter uma noção É que eu pulei aqui Mas eu vou voltar Tá aqui ó Vamos voltar no dilúvio Né? Ó Quando o relógio iniciou aqui Os bonitão Tinha conhecimento do relógio O que que eles falaram? Ah A gente tem ainda mais 12 mil e pouco 500 anos Vamos falar assim Então A antiga serpente Falou Eu vou começar uma corrupção genética Gigantesca E Tanto no DNA E vou tentar Ver o que eu faço aqui Pra abrir esse firmamento Vão ligar as pirâmides de novo Só que ele tinha duas pirâmides Que aqui na segunda terra Teve o giro de 72 graus E as pirâmides Caiu uma no Japão E uma no tirâmide das bermudas Só que Quem pegar o livro dos atlantes Tá tudo por ordem O primeiro livro Você vai ler Você vai ter figura Mapa Então vai dar uma compreensão gigantesca É gostoso pegar em livro físico Eu acho que dezembro já tá aí Esse mês agora já vai ser lançado Então o que que acontece? Quando chegou no dilúvio Que ele viu Que os bonitão aqui de baixo Ah Vamos fazer que nós tem 2.500 anos Mas eles esquecem Que o dono do relógio É o nosso pai E o nosso pai Fez o dilúvio Trincou O visor do relógio Tá vendo? Ele trincou O visor do relógio Que é a via lá Que tem onde passou O plasma E passou a água Eu já sei Quem tem aqui tem vídeo Mostrando tudo Pegou no continente africano Que é o rio Nilo Tem tudo Tá? Pra desligar as pirâmides Então até o visor do relógio Em nome do amor Ele quebrou E nesse processo De acelerar o tempo Tem pessoa que vai me perguntar assim Mas por que que precisa fazer isso? Porque o Messias O sacrifício do Messias Não precisa isso? Não Precisa? Claro que precisa Vou te explicar porque precisa, irmão Se eu vou agora Você vai ter compreensão Ó O Aion É o não tempo Kairos É a desaceleração do tempo E o crônus É o tempo Você tá no crônus E o nosso irmão Messias Tá no Aion Ele tá no não tempo Então pra você colocar Ó Pra você fazer o arrebatamento Você tem que colocar Você A sua grândula pineal No não tempo Pra você também Tá na mesma dimensão E na mesma frequência Do nosso irmão Messias Porque ele tá no não tempo Por isso que os corpos Vão ser transformados Na hora que existir O não tempo aqui Os corpos são transformados Deserto do Atacama Parece um buraco aqui Ó Um buraco de 200 metros Isso aqui foi no Chile Um 200 metros de profundidade E você não tem terra aqui dentro Você não vê terra Isso é que as pessoas não vê Porque se fosse um desmoronamento Ia ter terra aqui dentro São 200 metros E parece que tem 25 metros de diâmetro Por que que a terra sumiu? É o não tempo É o que tá lá na Suíça E o que tá lá em Campinas Não tem um em Campinas também? Os sírios, né? Não sei como que trabalha Só tô falando Mas é o não tempo Aqui ó Se cria o não tempo Sobe Sobe tudo É o aião Por isso que os corpos Dos arrebatados Irão sumir Por que que irão sumir? Porque vai existir Na sua grândula pineal O não tempo Ô glória Meu Deus do céu Fico doido com isso aí Fico mesmo Nossa, eu chego a vibrar aqui Você acredita? E pai A vitória vai ser grande Não tema, irmão Eu vou te mostrar aqui Nas escrituras Quero mostrar nas escrituras Falar não adianta Quer ver? Escritura Livro de Joel Capítulo 2 Versículo 31 Ó O sol se convertará Em trevas E a lua em sangue Antes que venha O grande e terrível Dia do Senhor E agora ó Ó o 32 Vamos ler com calma E acontecerá Que todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Porque no monte Sião E em Jerusalém Haverá livramento Assim como disse o Senhor E entre os remanescentes Aquele que o Senhor Irá chamar Por que que você vai ter Livramento Lá no paralelo 33 norte? Porque lá vai ter que ocorrer A última semana de Daniel E é onde vai se montar A quarta terra E todo mundo que invocar Aqui do Hemisfério Sul O nome dele Será salvo Se você for justo Olha que lindo Não tema, irmão Não tema Não tema É seu pai Que tá voltando Rapaz É a quebra do tempo Pra te levar embora De uma forma simples De uma forma Sem doutrina de homem Entendeu O que eu tô te falando? Sem ensinos de doutrina É o Evangelho Das estrelas É onde homem algum Tocou, filho Você vai embora Você vai embora O seu pai Vem vindo te buscar E eu vou continuar O vídeo depois Porque fica longo Tem hora que eu fico confuso Porque eu tomei um raio Você quer o quê? Então, depois eu continuo Tá bom? Crê Crê Não tenha medo Sabe? Crê Crê Viva o dia Isso será cobrado Viva o dia Eu sempre falo isso Às vezes eu falei Vai lavar uma comida Lava com gosto Os alimentos Faz uma salada Tenha medo Tenha prazer De colocar a mesa É isso que falta Nas pessoas Fica em televisões Fica em celular É verdade Tem que ser dita A verdade A verdade tem que ser dita Sabe? Crê Crê Começa a viver a vida Ô filho Você vai sair aqui Desliga o celular Desliga o celular Agora você vai sentar na mesa Hora de almoço e janta Eu quero todo mundo na mesa Desde marido a filho E nada de celular ligado Vamos fazer uma oração Vamos comer aqui É assim que tem que ser Você tem que ser luz Sabe? Aí você começa a ver Os defeitos dos outros E não acende A laparina Você tem que acender primeiro Você tem que reconciliar A sua família Porque a fé Vem pelo ouvir E quando eles começarem A hora Hora hoje Hora amanhã Hora depois da manhã Vai chegar A fé vem pelo ouvir Vai chegar a fé Vai brotar neles É o que eu penso De uma forma simples Tá? De uma forma Simples Tá? Então Para não perder o raciocínio No próximo vídeo Eu continuo Shalom Adonai Espero que tenha entendido Espero Tchau 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 Tchau